Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos. Quero compartilhar com vocês essa matéria que tá aqui, olha, no Folha, ou Tribuna Online, olha só. Tá aqui, Tribuna Online, é a Tribuna Online que escreveu, olha aí. Essa matéria de Ângela Drummond, Drummond, tá aqui essa mocinha, que ela que é a Ângela, suponho eu. Então essa matéria é dela. Drogas e até Viagra, encontrado com detentos que saíam pra trabalhar no Espírito Santo. Por que até Viagra? Drogas e até Viagra, como se o Viagra fosse pior do que a droga. Entre os, porque eles saem, alguns detentos saem pra trabalhar de manhã e voltam à noite. Quer dizer, claro que nem todos os detentos fazem isso. Quem faz isso, o detento que faz isso, o cara tá queimando o filme dele, né, e obviamente não vai mais receber esse benefício. Agora, o Estado, quando oferece esse benefício pra que o sujeito saia, ou a sujeita saia pra trabalhar e volte, precisa acompanhar esse preso, não é? A Guarda Municipal de Viana e as Polícias Penal, Rodoviária Federal e Militar encontraram na noite dessa terça-feira 15 drogas e uma arma branca com detentos de regime semiaberto que saíam pra trabalhar durante o dia. A ação foi realizada durante a quinta etapa de Operação Retorno Ordeiro. Ao todo, 10 ônibus do Transcall foram vistoriados e encontrados. Uma unidade de substância análoga à cocaína, 20 unidades... Sim, mas chega lá, eles não fazem, chega lá. O cara, quando volta pro presídio, ele não tem uma vistoria? Ele entra com isso na vistoria? Né? Ao todo, 10 ônibus do Transcall foram vistoriados e encontrados. Uma unidade de substância análoga à cocaína, 20 unidades de substância análoga à maconha. Vocês não estão querendo descriminalizar a maconha, não é? Então, análogo à maconha, um balanço e uma balança de precisão, um canivete e um comprimido de viaga. Qual é o problema do comprimido de viaga? Nas outras fases dessa operação, mais de 40 celulares foram apreendidos, além de diversos materiais com alusão a drogas. De acordo com a GCMV, a operação teve início, após denúncias anônimas apontaram que os internos estariam carregando celulares e usando drogas em vias públicas durante o horário do trabalho. O Estado tem que acompanhar esses sujeitos. Abre aspas. Essa operação se desenvolveu devido a importantes denúncias feitas pela população, apontando que os detentos portavam drogas dentro dos ônibus e utilizavam entorpecentes. Eles são burros mesmo, né? O cara que faz isso é um burro. Tá tendo o benefício de sair e faz essas besteiras todas dentro do ônibus, em via pública, né? Essa operação se desenvolveu devido a importância, a importantes denúncias feitas pela população, apontando que os detentos, vamos botar aqui, não vamos generalizar, vamos botar alguns detentos, portavam drogas dentro dos ônibus e utilizavam entorpecentes nas ruas de Viana, sede, levando em segurança para a população. Atuamos de forma conjunta para levar mais segurança a todos os vianenses e garantir a ordem em nossa cidade. Destacou o secretário de Defesa Social, Enone Elarche. Eu acho que é isso. Agora a guarda informou que os internos fragados com os materiais terão direito à saída para o trabalho revogado, além da regressão de pena. Mais o que aqui? Então quer dizer, não adianta liberar o cara para ir para trabalhar e ele voltar para o presídio, se ele não está acompanhado. E obviamente, se esse cidadão está recebendo benefício e não está cumprindo com as regras sociais, se ele está criando problemas sociais, se ele não está se comportando adequadamente, então, infelizmente, ele não está apto para o convívio social. Infelizmente, agora, é um idiota, o cara tem o benefício, tem a oportunidade de sair, de ter uma vida tranquila, de ter um emprego, de reestabelecer a sua vida e permanece fazendo besteira, permanece fazendo burrice, enfim. Compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal. Agora é bom ter cuidado com essa fala, porque nem todos os presos são assim. Não estou querendo puxar o saco dos presos, justificar. É porque a gente, às vezes, fala isso, faz um vídeo desse, o preso, às vezes, está em liberdade. Daqui a pouco, quer me pegar na saída, dizendo que eu estou falando que todos os preços que recebem esse benefício para sair, são desse jeito. E não são, não é? Existe gente que realmente tem capacidade de voltar para o ciclo social. Que cometeu a besteira, que cometeu o crime, pagou pelo crime e que tem que voltar. Se cometeu outro crime, volta para lá de novo. Enfim, não é verdade? Não podemos criar mais problemas na nossa sociedade. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Baga, até mais de obrigado.